Meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu vendi na revista Hiroshima e Lapisiel do mês de outubro. Vamos lá conferir. Eu vendi esse vestido, meus amores, novamente, tamanho P. Eu vendi esse vestidinho também, meus amores, tamanho P. Bem fofinho, né? Eu vendi também esse macaquinho, tamanho G. Eu vendi esse tampa-pecote preto, é tamanho único. Eu vendi também esse cordão. Eu vendi essas 12 forminhas lisas. Agora eu vou mostrar o que eu vendi na revista Lapisiel, meus amores. Eu vendi, meus amores, esse conjunto com brinco e gargantilha. Muito fofinho. Eu vendi esses brincos, luz. Eu vendi isso. Eu vendi essa caneta. Vendi esse creme amolecedor de cutículas. Olha. Eu vendi esse sabonete morango desodorante. Mais o desodorante, o kit, meus amores. Novamente, eu vendi. Vendi esse desodorante spray íntimo. Aroma menta também. Meus amores, eu também vendi esses dois que são novos. Esse aqui de lavanda e esse de fresh floral. Eu vendi também. E vendi esse creme para tratamento dos pés. Foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Tchau. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.